Há pelos vistos mais por onde crescer no Festival Paredes de Cora. Acaba de acabar a sua 23ª edição, mas mais que expandir sem área e capacidade, é preciso também atentar aos pormenores. É que esta foi a edição mais concorrida de sempre. Quase todos os dias estiveram lutados. Dizia alguém que tenho o sonho de ter um hotel amovível no recinto, porque há muita gente que, ou por ter problemas de costas, ou simplesmente por não gostar, não tem onde dormir, e portanto seria uma mais-valia para o Festival. E depois fui falando com essa pessoa sobre outras minorias que queríamos fazer no Festival. E uma coisa eu tenho a certeza, no próximo ano vamos ter mais chuveiros, porque realmente foram poucos. criaram ainda mais casas de banho, reforçaram ainda a limpeza. E por que não ter secadores? Olha, cá está uma boa ideia, não é? Tenho também a ideia de pôr, isto é um pormenor banal, mas máquinas de lavar e secar roupa, desafiar uma marca para o fazer, para as pessoas não terem que vir com uma mochila acarrada de roupa, ou se tiverem algum incidente, poderem imediatamente lavar e secar a roupa. Portanto, é nestes pormenores que nós gostamos de fazer a diferença. E provavelmente o que alguns estariam à espera era que, ok, a lotação esgotada, portanto para o ano é só contratar. Não, vamos renovar o espaço, vamos replantar a relva no recinto, tanto daqui como da praia, vamos criar mais zonas de descanso, vamos melhorar aquilo que já está bom, porque quando tu tratas bem o teu público, ele a retribui, é isso que nós queremos fazer. A edição de 2015 do Paredes de Cor em Serro Contemplos, Likili e Ratatá a fechar no palco principal. 20% dos visitantes foram estrangeiros. Sobressairam os festivaleiros vindos de Espanha, Reino Unido, França e Bélgica. O festival deverá voltar no próximo ano, entre 17 e 20 de agosto.